A florzinha, que custa 10 reais Ó, que a Tia Odete me deu, eu amo ela E tem essa da minha mãe, que grandinha Que tem uma florzinha, né? Essa daqui da Hello Kitty E ela tem ela Essa aqui é brilhantinha Cheia de florzinha, né? A gente tem que gravar o vídeo É especial A gente tem que gravar mais um vídeo Tem esse daqui, ó Essa tampinha E a minha mãe Separou a coisa dela Tchau Tchau Tchau